Atenção, este podcast está sendo feito por um gordo inútil que não tem a mínima noção do que está fazendo e só tem bosta para falar. Este podcast é recomendado para pessoas que têm mais de 18 anos e não sofram de epilepsia. E para você que não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho de notificação para saber mais dessas lindas aventuras deste gordo de tudo. Salve, terráqueos! Aqui que fala Thiago Lima. Sejam todos muito bem-vindos à sétima edição do LeCast. Bom, galera, é o seguinte. Eu estou querendo fazer esse podcast de sábado agora, contando mais ou menos um resuminho da semana. Lógico que envolvendo o game, mas pode ser que outros assuntos ocorram. Essa semana aqui para mim foi bem cheia. Não tive muito tempo de fazer muita coisa, a não ser o que eu já tinha me programado para fazer. E já fica uma dica aí para quem quiser fazer canal, para quem quiser estar trabalhando por conta. O Google agora tem o Google Agenda, onde você consegue organizar uma agenda para você organizar o seu dia. Estou começando a usar essa agenda e está sendo bom para mim, pelo menos em questão de horários, cumprir horário. Isso aqui está sendo muito bacana, mas até é uma questão de organização. Eu sou uma pessoa que tem bastante problema de esquecimento. Então, estar consultando a agenda ali para saber o que eu vou fazer e que horas que eu vou fazer, está me trazendo uma disciplina que está sendo bem legal. Galera, a qualquer momento o Galo pode cantar, tá? Eu resolvi fazer isso agora de manhã, porque eu dormi durante a noite, então tem que ser agora. Se eu quiser que saia, lógico, né? Está previsto para eu soltar as 11 horas. Se eu achar que fica bom, se não ficar uma merda, eu solto as 11 horas aí. Este podcast, beleza? Bom, então, vamos falar sobre essa semana. Cara, que doideira. Comecei um projeto, o Farland, é uma construção do módulo dentro do jogo Neverwinter Nights. E, pô, estou me amarrando demais de fazer. Eu já tinha feito um projeto parecido em 2005, 2006, quando eu dei a minha primeira pausa do Priston. Cara, ficou muito bacana. Apesar de eu não lembrar muito como era, assim, os mapas, tudo. Eu tenho vagas lembranças de como era. Mas eu e o Dalton, a gente fez o módulo inteiro. Ele programou os NPCs. Cara, ficou animal, ficou animal. A gente lançou o servidor, mas, tipo assim, não estava completo ainda. A parte de mais level alto, como ia demorar um tempinho para a galera pegar o level alto. A gente estava trampando na parte de level alto. E eu não sei por que motivo. Não sei se foi o caso de faculdade. Eu não lembro por que que a gente, tipo, simplesmente parou. Eu não lembro mesmo. A gente nunca brigou nem nada, lógico. Mas, paramos. Não deu certo. Na época, eu não sei por que. E agora, eu já estava com essa ideia há algum tempo. Eu gosto muito do Nervo Internites. Nervo Internites, ele é um RPG de ID, cara. Ele faz você lembrar muito. Tipo assim, você está vendo os gráficos ali. Mas, fora dos gráficos, ele ainda ativa muito a sua imaginação. Devido a ter o mesmo sistema. Um RPG de mesa, né? O sistema D20. Então, cara. Nossa, eu piro nesse game. Eu recomendo que já... Antes de ficar pronto o meu módulo. Porra, já baixa aí. Já vai jogando. Tem, se eu não me engano, dois servidores BRs. O Varagon e o... Acho que a Pneia. A Pneia é a Amnesia. Acho que é a Amnesia. Então, se você baixar o Nervo Internites, é a Rensed Edition. E... Quando você for procurar pra jogar online ali. Ele vai te mostrar lá. Dois servidores BRs. Então, já pra pegar as manhas e tal. Como funciona, né? Ele é baseado em sistema de turnos. Então... Cada turno é seis segundos. É como se fosse um turno normal. Só que bem mais rápido, né? Porque em seis segundos não dá pra você fazer uma jogada no RPG de mesa, né? Então, a cada seis segundos roda um turno. E você vê, tá ali no canto, rolando o dado. É... Equivalente a sua arma. Por exemplo, eu tenho um machado grande. Um Great Axe. Um Great Axe, o dano dele é um D12. Então, toda vez que eu jogo, rola o dado de acerto, que é o D20. Depois eu jogo o D12 pra ver o dano, né? Então, toda essa fórmula você consegue ver ao vivo enquanto o seu char tá batendo. Teste de mente, né? De... Eu esqueci como eu falo em português. Em inglês é will, né? Vontade. Teste de vontade pra escapar de ataque psíquico, essas coisas. De stun, de efeitos mentais, né? Então... Cara, é muito bacana. Muito bacana. Tem todos os bichos que você poderia imaginar ter numa aventura de D&D. Tá disponível já. Mas fora isso, eu tenho a opção de eu criar modelos 3D. Que é o que eu pretendo fazer pra fazer certos bichos. Eu quero fazer alguma parada no meio disso. Eu sei que a história não se passa no Brasil, nem nada. Mas eu quero fazer no meio dos monstros, alguns bichos do folclore brasileiro. Que eu acho que ia ser bastante interessante. Queria fazer também um Companion. Seria, sei lá... O... O nome dele? Esqueci lá, ó... Que ajuda a galera na floresta. Não é saci, nem o... Que tem o pé ao contrário lá. Esqueci também o nome. Mas enfim... É... Como se fosse um índio te protegendo, tá? Um Companion índio. Essa é a ideia que eu quero fazer. Vamos ver se eu vou conseguir. Mas eu acho que provavelmente sim. Tá? Então tem uma galera que já tá se oferecendo pra me ajudar. Alguns programadores. Então... Acho que vai ficar bem bacana. Fica bem, bem bacana mesmo. Bom... Fora o game... Que tipo assim... Tá ocupando bastante tempo do meu tempo. Bastante horas do meu tempo. Né? Eu... Eu também tô com um... Não é um projeto. Não é um projeto. É uma parceria que eu tenho. Eu acho que a maioria das pessoas que já me acompanham aí sabem. Que é com o servidor do Arena, né? Então eu acabei editando uns vídeos aí. É... Um vídeo que é meio que institucional. Desculpa. Do Arena. Onde mostra lá os feats que tem dentro do game. Que eu fiz uma ediçãozinha com uma abertura legalzinha. Eu acho que foi legal. Pra quem quiser, eu vou deixar o link aqui do vídeo. Tá no... Na descrição desse podcast, beleza? Uma parada que tá me incomodando bastante. Eu vou ser bem sincero. Porque eu acho que... Aqui eu posso, né? É... A questão... Os haters que tão entrando na minha live, cara. Eu sei que eu não tenho que dar atenção pra eles. Eu sei que... É só ignorar e banir. Cara, mas eu não consigo, velho. Eu não consigo, tipo assim... Não falar nada. Eu não consigo não dizer nada. Eu preciso aprender a fazer... Não isso na hora. Depois chegar num podcast aqui. E na verdade o podcast já tá gravado. Eu esqueci desse detalhe. E aí eu falei... Mano, vou jogar esse detalhe no meio. Então eu tô gravando de novo a outra parte aqui. Mas... Cara, que gente imbecil, velho. Eu não consigo entender o hater, cara. O que que movimenta esse cara? O que que alimenta esse cara? Do que que esse cara se alimenta? Do que que será que ele vive? Cara, porque pra mim um cara desse ali deve, tipo... Ir de madrugada igual um rato. Comendo lixo na casa dos outros, sabe? Arrasgando lixo que nem cachorro vira lata. Pra se alimentar de resto e de ódio. E de sei lá o que, cara. Absorvente sujo. Fralda de nenê, mano. Não dá pra entender. Começaram uns ataques lá comigo. Ah, falando que eu fico mendigando dinheiro. E... Cara, sinceramente, eu quero falar sobre isso. Porque aconteceu, cara. Aconteceu de eu pedir. Né? E não foi nem eu que pedi. Foi a galera que é inscrita no meu canal. Realmente me deu a ideia. De tipo assim... Pô, no seu aniversário faz aquela live alcoólica, pô. Só que eu falei. Pô, eu tô sem... Realmente eu tô sem grana, tá ligado? E ele falou. Não, mano. Faz uma vaquinha. Faz uma vaquinha aí que a gente te ajuda aí, ó. Puxa uma vaquinha aí do... Pra você comprar um escão aí. Que a gente te ajuda. Aí eu falei. Ah, beleza. Aí eu puxei a vaquinha. E pra vocês terem noção. Esse cara que tá me acusando. Que eu tô mendigando. Ele não me acusando. Ele, tipo... Cagou uma bosta que ele imaginou na mente dele lá. Esse cara, ele... Falou isso aí. Tudo lógico. Com um perfil que não é o nome dele. É um perfil ali... Ah, nem lembro qual que era o nome. Acho que era fake news. Alguma coisa assim. É só um idiota. Né? E esse cara veio e falou isso aí. Como se soubesse o que tá falando, né? Tipo assim. Eu sei que eu não devo satisfação nenhuma pra ninguém. Mas eu achei que, tipo assim. Porra, pegou mal. Imagina se tem algum cara que tá ali pela primeira vez. Tá curtindo a live. Chega um cara falando isso. Tipo assim. Esse é o tipo de... Oh, caralho. Esqueci de botar meu celular. Pera aí, filho. Pronto. Imagina se, tipo, porra. Se eu tô num bar. O cara chega... Isso daí eu tô falando sério. Eu não sou uma pessoa violenta nem nada. Mas se o cara chega pra mim. E eu tô num bar com meus amigos. Os caras falam. É isso, arrombado. Mendigo do caralho. Você fica mendigando. Pedindo dinheiro pros outros. Vou teitar no bar tomando uma cerveja. Cara, eu só iria levantar. Eu iria até o rapaz com muita calma. Eu iria fechar minha mão direita. Eu iria dar um murro no meio da boca e do nariz dele. De preferência pra quebrar o nariz e arrancar uns dois dentes da frente. Né? Porque isso não se faz, cara. Isso não se faz. E a internet encoraja esse tipo de pessoa. Esse tipo de babaca. Entendeu? O cara... Tipo... Sei lá. O cara deve ser um bosta. Essa é a minha opinião. Sinceramente. Se eu fizer isso um dia contra alguém. E alguém falar isso. Porra, eu aceito. Porque se eu fizer isso contra alguém. Eu vou estar sendo um bosta também. Então é cabível pra mim. Né? Que eu só tô atacando assim. Se eu fizer uma merda dessa um dia. E me chamarem de bosta. Eu vou baixar a cabeça. Eu falo. Caralho, eu fui um merda mesmo. Né? Bom. Aí o que que aconteceu? Eles falaram isso e tal. E aí eu queria falar. Não, tipo, pra dar satisfação. Mas a questão do whisky era isso mesmo. Eu... Me deram a ideia. De fazer uma vaquinha pra eu comprar whisky. Tanto que eu comprei. Com dois donates só eu comprei whisky. E como eu recebi mais alguns donates. Eu resolvi comprar uma caixa de cerveja. Também junto, né? Então, porra. É... Foda. Foi legal pra caralho a live. Até a primeira parte da live foi do caralho. Até a hora que eu, tipo, sei lá. Eu fico muito louco. Eu tilto. Eu dou um tapa no microfone e vou dormir. Aí teve a segunda parte. Porque essa hora que eu tava muito louco. Eu fui dormir. Eu dormi durante uma hora e meia. Aí eu acordei. Mas eu acordei zero. Tipo, de loucura. Tava zero. Só que o meu estômago tava zoadaço. Aí eu abri a segunda live. Eu lembro até hoje. Eu falei, galera. Voltando aqui. Tipo, já voltou a maior galera. Eu disse, cara. Caralho, você é louco. Como é que você tá em pé indo? Eu falei, não. Eu dormi um pouco ali. E me deu a força pra eu continuar aqui, né? E aí eu catei. E pum. Já recebi um donate. Pá. Virei uma dose. Do jeito que bateu a dose no meu estômago, eu já saí correndo pro banheiro. Tanto que se você voltar na live e ver, dá pra ouvir até eu vomitando daqui. Tipo, você não vê nada porque eu tô no banheiro. Mas dá pra ouvir eu vomitando. Aí depois teve lá a cena da batata frita lá. Puta, foi muito comédia aquela live. Muito comédia, mano. Muito. Os caras, mano, do nada, começou a chegar uns bêbados na minha live também, velho. Puta, foi muito engraçado. Foi muito engraçado aquele dia. Então, tá vendo? Foi um puta momento legal que veio da ideia dos inscritos de fazer um negócio. E aí um infeliz desse veio me atacando. Mas como eu disse, eu não deveria nem tá citando o nome, nem tá citando isso. Mas, cara, é o que aconteceu. Esse podcast é pra falar sobre o que aconteceu na semana. E é isso. Tô contente pra caralho. Hum... Caralho, que brisa. Voltando à fita, eu quero deixar esse podcast aqui inteiro, sem edição. Tipo, por assim, sou eu mesmo trocando ideia. Quando for podcast de outras pessoas e não for ao vivo, porque ao vivo eu não tenho o que fazer, é ao vivo, né? Aí eu vou rolar edição, mas não é nesse podcast que não vai ter edição. Se eu galguejar, se eu falar merda, se eu... vai do jeito que tá. Ah, aliás, esse daqui vai ter que ter edição porque, como eu disse, o podcast já tava gravado e aí eu tinha esquecido de falar sobre esse assunto. Inclusive, quando eu cortar esse assunto, vai ter um corte no podcast. Não agora. Ó, vai cortar em 3 segundos. 3, 2, 1... Lembrando também que esse podcast vai estar disponível na Apple, vai estar disponível no Spotify, vai estar disponível em todas as plataformas de podcast. Se você procurar o LeCast lá, você vai achar, tá? No Spotify já tem uma galera seguindo. Eu fiquei até surpreso porque eu comecei a lançar os podcasts no Spotify assim que saiu a 4ª edição, que foi com Rissoca Gamer, né? Aí, tipo, eu falei, caralho, mano. Essa porra aqui vai ter que ser vista por uma galera. Cara, eu quero que uma galera veja porque eu realmente achei que ficou muito bacana, né? Eu achei até engraçado também outra coisa que aconteceu essa semana. Teve uma galera, não vou citar nomes, claro, mas teve uma galera que copiou o meu podcast e, cara, os caras usaram as mesmas perguntas que eu usei. Tipo, ele pegou, fez a mesma coisa que eu fiz, convidou outro cara que joga o mesmo jogo que ele e os caras, mano, as mesmas perguntas. As mesmas perguntas que eu fiz pro Rissoca, que eu fiz pro Antidemo nem tanto, mas que mais pro Rissoca. Eu fiz pro Rissoca ali e o nego copiou, velho. Eu ouvi o podcast do cara rachando o bico, velho. Mas tá certo, pô. Hoje em dia, tudo, nada se cria, tudo se copia, né? Deixa que faça bem feito, pô. Eu acho que é válido. Legal, talvez até servir de inspiração pro cara. Top. Eu só achei engraçado, assim, tipo, puta, ver andamento. Eu falei, mano, eu cheguei ao ponto de A, B. O negócio assim, eu acho que o cara foi meio que copiando. Ele foi vendo, ah, isso aqui funcionou, beleza. Então vamos... E aí o cara fez, tipo, meio que na mesma sequência que eu fiz, as mesmas perguntas. Mas na hora, o cara conversa bem, tem um microfone de qualidade e eu desejo sucesso pra ele. E outra coisa, galera. Puta, isso aqui eu não podia deixar de fora. Estou aqui, eu trabalhando no módulo de Neverwinter Nights. E aí minha tia chega aqui na janela. Ô, tchau, tem dois caras querendo falar com você aí. Falei, tá bom. E eu achei que era o rapaz que vinha trocar o celular, que eu tinha pego um celular com defeito. É... Outro conselho, nunca comprem celular usado. Se puder, pega um mais barato e parcela, pega um novo, porque celular usado é uma dor de cabeça. Primeira vez que eu tô passando uma dor de cabeça da porra com o celular usado. Na verdade não é a primeira, né? Porque uma vez eu ganhei um celular também, que não durou muito tempo. Enfim. É... Aí eu fui lá fora lá pra ver quem que eram os dois rapazes. Estavam lá me chamando. Já com o celular na mão, achando que era o cara do celular que veio buscar o celular pra trocar pra mim, né? Aí na hora que eu chego perto do portão, a minha tia abre o portão, eu olho e tem dois caras com um distintivo no peito, né, meu? Aí na hora eu fui, ué, o que será que aconteceu, né? Aí eles entraram e tal, eu dei a mão pra eles, normal. Aí ele falou assim, ó, tchau, não quero... Aliás, eles nem sabiam o meu nome, eles perguntaram o meu nome só depois, na hora que estavam indo embora. Aí eles chegaram pra mim, a gente recebeu uma denúncia e a gente quer que você fale a verdade. Eu falei, não, o quê? Sobre eu fumar um? Aí ele, ah, beleza, você fuma um? Eu falei, fumo, fumo um sim. Ele, é, mas a denúncia que a gente recebeu não é só de uso de drogas, é de tráfico de drogas. Aí eu dei risada na cara dele, eu falei, não, não tem nada disso aqui, pô. Se eu quiser entrar pra olhar aí, fica à vontade, né? Aí eles entraram aqui na minha casa, aí olharam tudo, viram e falaram assim, é, realmente, tipo, é a terceira... Eles até falaram comigo, eu percebi no jeito que o policial falou, tudo, é, que eles estão de saco cheio de receber denúncia, porque quem denuncia, aparentemente, não fala, ó, os moleque tá fumando um ali. Não, eles chegam e falam, ó, os moleque tá traficando ali, ó, tá vendendo droga. Então, é um negócio que eu queria conversar também, isso aqui, porque... Cara, eu não sou traficante, nunca fui, tá? Já fiz minhas merdas na vida, mas não teve nada a ver com tráfico, entendeu? Mas, é um absurdo isso, cara, como é que alguém pode chegar? Eu, eu, tipo assim, eu fiquei putaço, mas eu vou fazer o quê, né? Tipo assim, é engraçado, na hora dei risada, porque a situação foi muito engraçada, né? Tanto que na hora que o policial entrou aqui no meu quarto, ele olhou pra parede assim e falou, caralho! E ele ficou, tipo assim, ele nem olhava pra minha cara, ele ficava olhando pra parede pra tentar, acho que, achar algum jogo que ele jogou, sei lá. Vocês sabem que é a parede do meu quarto aqui, não é? Tá, eu, bom, eu vou pôr a capa desse podcast como a parede do meu quarto. Aí vocês vão entender bem. Então, eu percebi que foi uma puta sacanagem, a pessoa que fez isso aí, tipo, não fez porque se incomoda. Ah, talvez, ah, me incomodei com o cheiro de maconha, que tá saindo, mas fez isso mais pra prejudicar mesmo. Porque, porra, imagina se eu tô em live. A polícia vem aqui pra dar um baculejo aqui e eu tô em live. Tá certo que eu acho que eu ia bombar, né? Mas não é esse tipo de atenção que eu quero, mas é, eu acho que, tipo, porra, mano, que sacanagem, velho. Já é uma parada que, tipo assim, brasileiro é foda, brasileiro não tem visão nenhuma dessas paradas. Tipo, brasileiro quer pagar de conservador, é contra a maconha, é contra o aborto, mas, tipo, mano, gosta de fazer dogging com a esposa, tá ligado? É, brasileiro é foda, não dá pra entender. Mas, tipo assim, outra dica que eu deixo aí, cara. Se vocês verem alguma coisa que você não gosta, uso de droga, essas coisas, cara, se você tiver que denunciar, tenha certeza do que você tá denunciando. Não sai falando merda, torta direita, porque isso é coisa de gente babaca, né? É uma atitude babaca de, às vezes, o cara nem é babaca, mas tem uma atitude babaca pra caralho. E muita gente, cara, eu, vocês sabem que eu tive esse problema com a justiça aí, e fui preso, né? E eu vi muita gente lá dentro que foi preso por causa disso aí, de vizinho falar que, ah, ele tá traficando, e aí o policial entrava em casa, e aí o moleque tinha, tipo, sei lá, semente, ou se não tinha 50 gramas de maconha que ele comprava pra durar o mês inteiro, ou o tempo que é necessário pra um cara fumar 50 gramas de maconha, entendeu? Então, muita gente que é inocente, cara, a cara que era trabalhador fumava um por causa de denúncia de gente idiota que não sabe o que tá falando, né? É, acaba fodendo com a vida dos outros, então, sei lá, mano, é a minha dica que eu faço. Se for denunciar, tenha certeza aí, ó. Não faz as outras pessoas passarem raiva, nem vergonha, nem até, sei lá, corre. Vamos supor que o policial que entrasse aqui fosse cuzão e esse meu potinho de maconha que eu tenho aqui, pra ele fosse o suficiente pra me levar preso. Uma hora dessa eu não estaria aqui. Entendeu? O cara ia interromper o meu trabalho, o cara ia foder com a minha vida, o cara ia foder com a vida da minha filha, porque ela depende de mim, entendeu? É por causa de um baseado, mano. Por causa de, literalmente, de um baseado, né? E pro resto do mundo tá começando a ser visto como remédio, né? E não só como remédio, como material pra indústria téstil, né? Pra indústria da culinária também, a indústria gastronômica, né? Então, por causa disso daí, por causa de um remédio, por causa de, cara, uma política que pode salvar a economia brasileira no momento que a gente tá passando agora, eu não vou entrar nesse bagulho de política, que é longe de mim, porque eu não entendo porra nenhuma de política, mas eu sei do que eu tô falando, né? Nessa questão. Então, por causa disso daí, eu poderia tá preso, cara. Poderia tá preso agora, tipo, sem o direito de falar nada, nem fazer nada, por causa de um baseado. Então, isso é ridículo, cara. Eu fiquei muito puto com o vizinho, eu já sei que vizinho que é, entendeu? Eu só simplesmente vou ignorar, cara. Vou ignorar. Pior que, um tempo antes atrás, esse mesmo vizinho aqui, veio me pedir favor, né? Isso aqui é foda. Mas, beleza. Não dá nada, não. Isso aí é a vida que segue. Só que agora ele vai se foder também, porque agora todo dia de manhã eu tô bolando um baseadão e tô indo fumar bem no lado do muro dele. Só de raiva. Zoeira, zoeira. Tô fazendo isso não. Eu tenho muita preguiça de sair de dentro do meu quarto. É, esses daí foram os acontecimentos dessa semana. E, além disso, vocês sabem, lá no patrocínio com a Arena, né? A mãe... Eu vou ver se hoje ainda eu vou conseguir fazer essa live aí. Eu preciso falar com o Charles. Eu quero fazer uma livezinha mais descontraída. O pano charnube com a galera. Dando uma ajuda pra quem tá começando. Então, se alguém vê o podcast até aqui e tiver interesse, eu acredito que lá por umas duas, três horas da tarde eu já começo essa live aí logo depois do almoço, beleza? Então, pode colar lá que eu vou estar dando uma moralzinha aí pra todo mundo, valeu? E, cara, eu acho que é só isso que eu tenho pra falar. Teve mais coisa que aconteceu durante essa semana, mas... Esse daí é sem graça. Eu só vou dando os highlights da semana. E, com relação ao projeto, ontem eu ia abrir... O Farland, né? Eu ia abrir uma live mostrando isso aqui. Cara, ontem eu fui dormir e era oito horas da noite. Tava quebrado, 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 não sei do quê. Acho que de ficar à toa. Tô cansando de ficar à toa. À toa não, eu trabalho, mas eu trabalho sentado no computador, né? Então, se não fazer exercício nem nada, eu acho, talvez... Meu corpo tá ficando muito vagabundo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou puxar por muito mais. Até mesmo porque eu nem tenho muito mais assunto pra falar. Eu não quero ficar falando groselho. Valeu? Então, vou ficando por aqui. Beijo na bunda de todos vocês. E até segunda. Ou até daqui a pouco, que eu vou fazer a live, né? Mas... Vou rimar com a piada. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Tenham um bom fim de semana a todos. Quem for beber, pega leve. Quem for dirigir e beber, não faça isso. E fiquem com Deus. Um forte abraço. E até mais.